Salve, salve, nação! Saudações, rubro-negras! Vamos acompanhar agora a entrevista de apresentação de Guilhermo Varela, o novo lateral-direito do Mengão. Já quero pedir aí o seu like, a sua inscrição aqui no nosso canal, se você é flamenguista, inscreva-se no canal. Seja bem-vindo, tá bom, galera? Vamos lá, então. Créditos de vídeo é da Flá TV. Já começou aqui, tá ao vivo, hein, galera? Simbora! O Carlos tem um histórico que eu acho que fala por si só em relação à contratação dele, jogador de Copa do Mundo, disputou a última Copa do Mundo, jogador com extrema passagem em Manchester United, passou no Dínamo, passou em clubes importantíssimos, grandes clubes no mundo, e a gente está aqui mais uma vez feliz pela contratação de um jogador como esse. Jogador que foi campeão da Copa da Inglaterra, jogou algumas partidas da Premier League. Enfim, Guilherme, boa sorte para você, parabéns aí por você ter escolhido também o Flamengo. Quero deixar esse agradecimento aqui em público, sem a tua participação, sem ter esse seu sentimento de voltar aqui para a América do Sul, não seria possível, né? Usamos um dispositivo, você usou um dispositivo da FIFA, que é seu direito, que é compreensível, e após isso aí, você começou a conversar com a gente, deu tudo certo. Obrigado aí, parabéns, boa sorte aí, tomara que você chegue junto com os possíveis títulos que a gente gostaria de conquistar esse ano. E agora com a palavra, Bruno Spindler, por favor, fica à vontade. Boa tarde, nação, boa tarde a todos. Repetindo as palavras aí do Marcos, com muita alegria, muita felicidade que a gente apresenta o Guilherme Varela, agradecer ao presidente Rodolfo Landinha aí por todo o apoio, agradecer ao Guilherme por todo o esforço que ele fez, pelos atos também, de tomar a decisão de suspender o contrato dele, e em seguida escolher vir para o Flamengo. Ele foi muito firme nas decisões e nas escolhas dele. Tenho certeza que vai contribuir muito com o grupo, com o Dorival, para que a gente possa ir atrás dos objetivos do Flamengo e conquistar mais títulos esse ano. E repetindo aí as palavras do Marcos, jogador campeão na Dinamarca, campeão na Inglaterra, campeão no Uruguai, jogou a Copa do Mundo. Tenho certeza que ele vai ser muito feliz, vai trazer alegria para a torcida do Flamengo e vai ajudar o clube a conquistar títulos aí. Boa sorte, muito obrigado. E agora, Varela, por favor, as primeiras palavras, agora como novo reforço do Flamengo. Seja bem-vindo, Guilherme Farela. Com a camisa do Flamengo. Aí sim, uma sagrada. E novo reforço do Flamengo, como a gente falou. Contrato de empréstimo até 2023, maio de 2023. Ele colocou no Profoto ali nosso novo lateral direito de 29 anos. Guilherme Farela. G. Farela, camisa 2. Camisa 2. Mostrando ali novo contratado do Flamengo, 9º desse ano, vai vestir a camisa agora com o manto sagrado. Ele que ainda não estreou, como a gente estava comentando, está nessa expectativa de estar aí vestindo o novo manto do Flamengo. Legal, legal. Camisa de titular, hein? Camisa 2. Agora ele vai exigir o cartão de sócio-torcedor para a câmera. Esse aí, tudo bem. Novo contratado, agora eu vou abrir para a pergunta do sócio-torcedor. José Augusto vai abrir aqui, depois a gente vai jogar para o jornalista, mas ele vai abrir a primeira pergunta aqui para o Guilherme Farela. Boa tarde a todos, boa tarde, Varela. Seja bem-vindo ao Flamengo. A minha pergunta é, quais são as suas expectativas em atuar com o manto sagrado? E se você conversou com a Rascaeta para vir aqui defender o Flamengo? Bom, as expectativas, obviamente, de chegar a este club são muito grandes. Há muitas coisas por jogar, por competir. Sempre este equipo há demonstrado estar a grande nível. E, sim, falei com o Giorgian. Foi um apoio muito grande ao vir aqui, ao tomar a decisão. Me falou muito bem do clube. E, obviamente, o vi com meus próprios olhos quando vim aqui no primeiro dia e tive que ir ao Margana. Tati, da Band. Eu queria saber como você está fisicamente, se você já está pronto para estrear, como é que está sendo essa conversa com o Dorival. Esse fim de semana o Flamengo enfrentou o Atlético Paranaense. Será que o torcedor já consegue te ver ali, pelo menos no banco, relacionado com essa partida? Bom, eu já estou treinando com o equipo, há vários dias já. E, bom, depois a decisão do treinador, como tudo, ela tomará ele. Mas, bom, eu já esta semana estará à ordem. Já chegou o transfer também, que era o que também se estava esperando. E, bom, estou à ordem para o domingo já. Varela, aqui, Monique Daniello, TNT Esportes. Você ainda não estreou, mas já pôde viver um pouco do ambiente, né, do clima da torcida do Flamengo, estar com o grupo no vestiário, num jogo extremamente decisivo, onde o Flamengo garantiu a vaga na semifinal da Libertadores. Eu queria que você falasse quais são as suas impressões desse ambiente, desse contato, de estar do lado de fora, de ver a festa da torcida, de ver essa atmosfera do Maracanã. Bom, sim, a verdade, me levou uma sorpresa enorme, porque nunca havia estado no Maracanã, foi a minha primeira vez. E ver um partido assim, tão importante como o de Copa da Libertadores contra o Corinthians, e ver a Lenchada alentar todo o partido, todos cantando, a verdade, foi uma sorpresa enorme. E isso se sente no campo, porque se vê os jogadores correr e fazer tudo para a Lenchada, que acho que é muito importante. Varela, boa tarde. Bruno Braz, do Portal UOL. Varela, você joga com a Rascaeta desde a seleção uruguaia sub-20, vocês foram vice-campeões sub-20 mundial, né? E como é que, queria que você contasse um pouco mais como é que essa relação sua com a Rascaeta, imagino que vocês sejam muito amigos, e como é que você chegou aqui no Flamengo, um clube com uma torcida tão grande, ver o Rascaeta tão idolatrado aqui, não só pela torcida do Flamengo, mas admirado por todo o Brasil? Bom, sim, a Giorgian o conheço há 10 anos, desde a sub-20. Começamos no Sudamericano, na Argentina, e já temos uma relação grande, são anos jogando juntos, e depois nos tocou, na maior também, poder jogar juntos. E, bom, se deu esta chance de vir ao Flamengo e verlo crescer, como ele cresceu aqui. E, na verdade, me enlouquece de orgulho por ele, se o merece, é um grande jogador, uma grande pessoa, e, na verdade, ver como o idolatram aqui os hinchas do Flamengo é muito importante. Bom dia, Indrão, boa tarde, Varela, Spindel, Braz, boa tarde a todos. Varela, você tem a oportunidade de jogar contra o Vélez na semifinal da Libertadores, vai ser escrito, quer saber a sua ansiedade para jogar essa partida contra o Vélez, e se é um objetivo seu, se é um sonho ser campeão da Libertadores, aqui o Flamengo está bem próximo disso. Bom, sim, as chances e as ganas vão estar de jogar. Obviamente, como disse no princípio, o dirá o treinador, como me verá estes dias, se me vê como para jogar ou não, mas a expectativa do clube de ser campeão sempre está, mais no Flamengo. E há muitas coisas importantes, não só a Copa Libertadores, e estaremos prontos para o que seja. Tudo bem, Varela? Boa tarde para você, Spindel, Marcos Braz. A experiência na Europa, de jogadores consagrados no Flamengo, tem Felipe Luiz, o Davi Luiz, entre outros, que passaram por aqui também, você tem essa experiência na Europa, e com técnicos consagrados, como o Zidane, o Van Gaal, queria que você falasse o que você aprendeu com esses treinadores, e toda essa experiência que você carrega da Europa para jogar aqui no Brasil. Se aprende sim um montão, estando na Europa, na verdade, um maduro mais rápido, quando se vai, se vai muito jovem, já me fui aos 19 anos, e se aprende muito dos treinadores, cada um tem, como se diz, seu livro diferente, e, bueno, aqui vengo a sumar-me a o que sabe Dorival, e, bueno, ponerme a ordem para ele e aprovechar as características que eu tenho e as características do equipe também. Aqui, boa tarde, Varela, Isabel e Costa, S1 Live. A gente está próximo de uma Copa do Mundo, você é um jogador da seleção uruguaia também, né? Como está essa expectativa para a convocação, para essa Copa, e também como você enxerga o Flamengo, você enxerga o Flamengo como uma vitrine, justamente para estar convocado, estar sempre na sua seleção? Obrigada. Bom, obviamente, Flamengo é uma vitrine, porque é um dos equipos mais grandes do mundo. Estando aqui, é mais fácil a convocatória do Mundial, mas, bueno, as expectativas, obviamente, são grandes. Primeiro, me quero sentar aqui, dar tudo para o equipo, e, bueno, se depois se dá a possibilidade de ir ao Mundial, bem-vindo seja, mas, bueno, a prioridade hoje é a tenho aqui e de mostrar aqui, para depois ganar-me a possibilidade de ir ao Mundial. Boa tarde a todos, Richard Souza, TV Globo. Boa tarde, Varela. O Flamengo tem alguns jogadores estrangeiros, você citou o Arrascaeta, por exemplo, que hoje é o jogador de maior sucesso estrangeiro do Brasil. Gostaria de saber o quanto isso influenciou a sua escolha por jogar no Flamengo, pelo retrospecto do sucesso de estrangeiros por aqui, o quanto isso te deixa confortável para se adaptar melhor, enfim, para conseguir oportunidades o mais rápido possível. Bom, sim, como lhe disse na pergunta anterior, eu acho que o Giorgian foi um apoio muito grande, me falou muito bem do clube, me falou das instituições, de tudo o que é nível europeu, e, obviamente, as ganas de vir eram enormes, era muito difícil, como lhe disse também, dizer que não ao Flamengo, por isso a decisão foi muito contundente, e, bom, enfrentar-me ao equipe o maior possível. Boa tarde, Varela, Marcos, Bruno, Fred Gomes, Globosportes.com. Varela, você esteve na última convocação do Diego Alonso, do treinador do Uruguai, mas agora provavelmente você vai ter um desafio muito grande, porque o Rodinei vem jogando muito bem e o Mateuzinho fez uma ótima partida agora. Como é que você se vê nessa briga por oportunidade? Porque em outro momento do Flamengo, talvez você viesse, pegasse a camisa e já fosse jogar. Agora os laterais direitos estão muito bem. Como é que você vê essa fase dos seus colegas de posição? Obrigado. Todos os jogadores que estão aqui, eu acho que se merecem jogar. Não há nem titular nem suplente. O equipo é muito bom e isso ajuda a que o que vem se lhe faça mais fácil jogar. E espero que para mim seja o mesmo. A verdade, me han demonstrado o apoio de todos os jogadores ao vir aqui no primeiro dia. E, bom, essas são as expectativas. Pôr-me a camiseta quanto antes e rendi-la ao equipo. Aqui, Varela. Marcos Vinicius Filho, canal TudoPeloFlamengo. Boa tarde, Varela, Marcos e Spindel. Recentemente você deu uma entrevista, você falou pela primeira vez após sair do Dínamo que você já queria voltar para o futebol sul-americano, você já queria voltar para cá. Como é que foi essa decisão pelo Flamengo que assim que você recebeu a proposta do Flamengo você ficou sabendo? Conta para a gente como é que foi a sua decisão de vir para o Flamengo juntar o útil ao agradável. Bom, na verdade não disse que queria vir para o futebol sul-americano. Sim que tomei a decisão de vir porque, como te disse, era muito difícil dizer que não era o Flamengo e nada mais que isso, mas não havia dito que queria vir para o sul-americano. Última pergunta aqui. Varela, bem-vindo ao Flamengo. Bom dia, boa tarde na verdade a todos. Varela, você passou por alguns grandes clubes da Europa, principalmente o Real Madrid e o Manchester United, mas você acabou não se firmando nesses clubes. Eu queria saber de você, mesmo não tendo se firmado nesses clubes, mas adquirindo essa experiência do futebol europeu em grandes clubes, o que isso pode trazer de positivo para você agregar aqui no Flamengo? Bem-vindo. Bom, sim, estive em grandes clubes, mas a verdade o Flamengo não tem nada que envidiar desses clubes, a verdade, muito organizado, a gente, os jogadores, muito humildes, essa foi uma das maiores surpresas que me leve a chegar aqui no primeiro dia, a qualidade humana do equipo e nada, como te digo, personalmente, quanto antes, ponerme a camiseta do Flamengo e rendir ao equipo que eu acho que é o mais importante. Obrigado a todos, obrigado, Marcos. Tá aí, galera, Guilherme Uvarela, da Seleção do Uruguaio, lateral direito de 29 anos, que joga junto atualmente com D. Arrascaeta. Guilherme Uvarela, seja bem-vindo, honre o manto sagrado e nos dê muitas alegrias. Cara, quando o Guilherme Uvarela estava sendo cogitado no Mengão, todo mundo falava, né, o cara vai chegar, vai pôr a camisa e vai sair jogando, será titular. Agora ele chega no momento que o Rodinei está bem e o Mateuzinho também está bem, né, tipo assim, será que ele vai ter que esperar um pouco? Será que ele vai, com o tempo, nos treinamentos, convencendo o Dorival Júnior que terá, que será o titular, né, do Mengão? Ou, quando ele entrar, vai arrebentar e vai provar em campo mesmo que tem futebol para ser o titular do Mengão? Cara, é o seguinte, isso daí, o próprio Varela vai ter que provar nos treinamentos e também quando ele tiver a oportunidade de ser titular ou, sei lá, de entrar no segundo tempo aí de uma partida. Para agora, fim de semana, vamos ver, né, se ele vai ficar no banco, vamos ver se ele vai para o jogo e, só que assim, como o Mengão está em três competições, vai ter muito jogo, galera, até o fim do ano, até novembro, né, porque assim, ó, veja bem, quarta, domingo, quinta, domingo, terça, sábado, sempre vai ter jogos no meio de semana e fim de semana, né. Se o Flamengo passar pelo Atlético Paranaense pela Copa do Brasil, que é o que a gente quer demais, né, vamos passar, se Deus quiser, então vai ter jogo atrás de jogo, meio de semana e fim de semana. Então, Guilherme Varela, quando tiver 100% fisicamente, vai ter totais condições, vai ter oportunidade de provar, de mostrar o seu futebol para a nação rubro-negra. Mais uma vez aqui, ó, seja bem-vindo, Guilherme Varela, honre o manto sagrado. Valeu, galera, tamo juntos. Trouxe aqui para vocês, então, a entrevista coletiva de apresentação do cara, Guilherme Varela, de 29 anos, lateral direito do Uruguai. Beleza? Saudações rubro-negras e até o próximo vídeo aqui do canal. Fui!